Olá, muito boa tarde. Então, nós queríamos iniciar esta comunicação com dois agradecimentos, um ao anfitrião nesta casa, o doutor Silvestre de Lacerda, e o segundo agradecimento ao Rui Gomes, que proporcionou isto, que organizou este evento e a exposição, marcando a importância, no fundo, dos acontecimentos que aqui nos trazem. O nosso propósito é fazer uma breve análise deste episódio, todos sabemos do que se trata, esta prisão dos estudantes de liceu, a prisão de cerca de uma centena e meia de estudantes do ensino secundário, de 1973, através do cruzamento de documentos de arquivo e também da memória da nossa própria experiência vivida. É importante dizer isto porque, tanto eu como o Bernardo, fizemos parte deste conjunto conjunto de adolescentes para isso. Deixando-me ver se conseguirem passar, passo a passo. Sim? Bom. Temos um duplo objetivo com esta comunicação que coincide com dois momentos. Primeiro falo eu, depois vai falar o Bernardo. Primeiro, eu farei uma breve análise do rol do comando da PSP, cujo original se encontra aqui do arquivo da PDGS, no tom, e que está parcialmente exposto na exposição que tivemos ver ontem. Os dados que este documento inclui permitem uma caracterização sociodemográfica destes jovens. O que farei parcialmente? Porque há elementos que dá para fazer uma análise rápida, que foi feita, enfim, ao longo de um certo tempo. Há outros dados que obrigariam a uma certa investigação, como, por exemplo, os dados da demorada ou da filiação. Portanto, são dados muito ricos e poderão vir a ser tratados no futuro. Depois, num segundo momento, o Bernardo fará uma breve análise crítica e reflexiva sobre o contexto social e político deste acontecimento, a partir da identificação de alguns dos perfis políticos destes jovens e destes jovens, valorizando a sua diversidade interna, que, aliás, é um dos temas que temos estado aqui a discutir e muito bem. A nota prévia, claro, é esta. As nossas duas falas, o Ninho e o Bernardo, são tudo menos desimplicadas. Estivemos lá, fizemos parte de estudantes liciais presos. É inevitável o enviesamento da nossa análise, baseada nesta experiência, que fez parte das nossas ideografias, que faz parte da percepção do seu contexto social, histórico e político, sobretudo porque, realmente, há muito pouca coisa ainda escrita sobre isto. Portanto, o que nos resta, de certa forma, é muito importante, é também a nossa memória e, para mais partilhar esta memória, por favor, é a melhor, evidentemente. Então, começando, antes de entrar exatamente no documento, ou começando pelo episódio que nos traz aqui, achaste que era interessante passar este comunicado, que foi um comunicado muito escrito na noite de 16 para 17 de dezembro, porque saiu no dia 17 de dezembro, provavelmente quando ainda parte dos estudantes estavam presos, ou pelo menos ainda não se sabia que tinham sido libertados. Reparem que, na altura, não havia telemóveis e as comunicações não foram tão rápido como agora. E é um comunicado a denunciar a prisão de 146 colegas. Reparem que a informação também era difícil de apanhar. Na altura, não se sabia muito bem quantos é que tinha e quem é que tinha sido preso. Portanto, podemos ler, o licioso em luta, libertação imediata dos 146 colegas presos, vem a breve descrição, conseguem ler? Não? Não? Ah, está muito pequeno. Não, mas o que está... Ah, sim, é o que está. Está só a apresentação e o comunicado termina, libertação imediata para os colegas presos, organizemos uma luta contra a repressão e é assinado por um grupo de estudantes dos municípios. Provavelmente, o autor que escreveu este comunicado é capaz de estar nesta assistência e, se assim for, este comunicado veio do arquivo pessoal do meu colega e amigo, Bernardo, porque houve pessoas que, graças a Deus, guardaram bastantes documentos. Bom, então, quem eram estas pessoas detidas em 16 de dezembro de 1973? O documento, o ponto de partida é a análise deste documento, documento do comando da PSP, que tem este título, relação dos indivíduos que se encontravam reunidos ilegalmente às 19 horas, do dia 16 de dezembro de 1973, na sala de 7 de maio da Faculdade de Medicina, depois de terem arrombado a porta da referida sala. É importante dizerem isto, porque eram os motivos que nos estavam a aprender, não é? Ora bem, trata-se de um documento de 16 páginas, com a data de 17 de dezembro de 1973, assinado pelo comandante Pedro de Barcelos, por Nel de Infanteria, com uma lista cobrida de 152 registros de estudantes detidos, e o original encontra-se aqui neste arquivo. Para além dos dados de identificação, que são basicamente o sexo, a idade, o estado civil, frequência da discolaridade, estabelecimento de ensino, filiação, à exceção dos 18 estudantes que foram enviados por taxias, que não têm filiação neste documento, naturalidade e residência, e estão subdivididos em três grupos. Esta lista separa-se em três grupos. Os detidos e enviados à DGS, a taxias, que são 18, os autolados por infração ao decreto número 450 de 72, que são 96, e os menores de 16 anos, apenas identificados, que nesta lista estão 31, mas no relatório que a PSP fez a partir desta lista, que é a foto que vocês usam no livro, e só foi em 37. Portanto, aqui, enfim, devemos perguntar, pode ter sido um simples erro, pode ter sido, enfim, uma tentativa de omissão para salvar alguém, tudo é possível. A verdade é que não, pronto, há aqui um preso a mais, não é? Ora bem, os únicos três, digamos, elementos, ou realmente, sim, que foram possíveis analisar sem uma pesquisa mais profunda que passaria pelos testemunhos, passaria por entrevistas, não é? Para saber o significado também, por exemplo, das moradas e fazer uma análise mais detalhada, que foi, no fundo, o sexo, a idade, portanto, estes dois elementos de caracterização sociodemográfica, os locais de ensino, que incluem liceus e outros estabelecimentos de ensino, estrenados, ensino doméstico, portanto, há alguma variedade nestas classificações, e as moradas, que foi aquilo que, com muita pena minha, não cheguei a analisar e que seria interessante poder vir a fazer. Relativamente à análise do sexo, ora bem, temos 107 rapazes que foram presos e 45 raparigas. Ao lado têm um gráfico da idade, conseguem ver, e é curioso que o maior grupo é o grupo entre os 15 e os 17 anos. No entanto, é surpreendente porque há 10 pessoas com 13 anos, e acho que nenhum de nós, se calhar, tinha noção, que havia tantas pessoas tão jovens, é bom também ter os documentos, como... Glória aos jovens de 13 anos! Exatamente, era o meu caso, aliás, era o meu caso também, 13 anos eram as mais novas. Isto é uma indescrição, porque todos ficamos a saber as idades que temos, já viram bem isto, entre as senhoras, é uma ótima professora. Então, relativamente aos locais de ensino destes estudantes de títulos, portanto, agora a tabela e depois mostro um gráfico, é interessante que, no fundo, há 14 municípios nomeados e há 8 outros locais ou tipos de locais, portanto, com várias exigências. As maiores ocorrências dentro dos não-liceus, os estabelecimentos que não são liceu, são ensino liceal no identificado, 11, faculdades, 8, havia 8 estudantes de faculdades, e estrenados, 4, e ensino doméstico, 3. Portanto, havia pessoas que não estavam propriamente a frequentar, mas estavam a idade. Se nós virmos o slide, portanto, temos aqui o gráfico, que tem outro elemento surpreendente, que mostra que isto foi também uma novidade, quando tivemos a analisar o documento, é que vemos que o liceu nacional da Aulada é o segundo, é o que tem mais estudantes pretos a seguir, o liceu Pedro Nunes, não é? Portanto, 19 com o liceu Pedro Nunes e 17 com o liceu da Aulada. Depois do Dom Pedro V, do Dom Dinis, depois do ensino liceal não identificado, o total destas identificações são 145 estudantes. Reparem, porque há alguns casos que não referem absolutamente nada, não é? Não é sobre o total de 152. Se fizermos o gráfico dos liceus, vemos que há 114 estudantes liciais, isto também é interessante, porque só 114 é que estão nos liceus dos 152, e pronto, tivemos esta relação, em que, no fundo, a maior parte dos liceus são do centro, áreas centrais de Lisboa, não é? Temos a Almada, com exceção, temos Oeiras, também, com exceção, e depois a Madoura Cascais de Tarei, há apenas o Estevano, cada um destes liceus. E, para terminar, passo de seguida a falar com o meu colega. Ficou-me a pena de não ter podido analisar as moradas, ainda fiz algumas entrevistas exploratórias, e aí também deu para ver que há coisas mais óbvias e coisas menos óbvias, ou seja, a coisa mais óbvia é que, normalmente, as moradas estão na área de residência do liceu onde o estudante andava. Mas há casos em que isto não acontece, e numa das entrevistas foi-me contado que a escolha das próprias pessoas, o que revela, no fundo, aqui, o nível de consciência política e da ação política, também, por vezes as pessoas decidiam ir para outros liceus que não o da sua área de residência, por motivos da luta política. Porque, por exemplo, alguém que poderia ter ido para um liceu onde não havia absolutamente nada, era preferível ir dinamizar a luta política, por outro caso. Portanto, quem me contou isto, era um caso de alguém que foi para o liceu de Oeiras e que vivia no centro de Lisboa, porque foi lá a dinamizar, precisamente, o grupo de estudantes que lá estava a criar-se. Portanto, os documentos valem o que valem, é muito importante nós começarmos por eles, mas depois falta toda uma parte da informação oral, biográfica, autobiográfica, reflexiva de quem participou e pode contar estes dados que não estão, de forma alguma, patentes nos documentos. Obrigada, Bernardo. Bom, depois desta análise sociodemográfica que a Graça apresentou, com uma metodologia rigorosa, com conclusões objetivas, com esta parte da nossa intervenção, que me cabe, vamos passar a voar mais baixo. Vamos voar mais baixo, porque eu não digo que seja uma componente impressionista, até para não ofendermos os pintores do impressionismo, mas é seguramente uma apresentação impressiva de algumas das coisas que creio que a nossa memória coletiva e individual poderá fazer, voltar a fazer, chegar até nós. De qualquer das maneiras, não há, queria deixar isso claro, não há nenhuma intenção apologética, auto-justificativa, muito menos romântica, ou sequer de balanço político. O balanço político desta conjuntura deve ser feito, do nosso ponto de vista, sobretudo coletivamente, pelas organizações, ou pelo que resta delas, que intervieram nestes momentos. Mas daqueles, então, jovens adolescentes de há 50 anos, hoje sexagenários, talvez alguns se consigam rever, ou, em certo sentido, reencontrar, em alguns dos traços do que se vai seguir. Eu focarei três aspectos, para ser muito rápido e muito sintético. O primeiro, acerca daqueles intrépidos adolescentes, na feliz, certamente a mais feliz intervenção que o deputado da ultradireita, Francisco Casal Ribeiro, fez na, então, Assembleia Nacional, quando falava, precisamente, sobre a imprensa de tudo em mil, em 1972. E o primeiro tópico que gostaria de sublinhar é que aqueles intrépidos adolescentes eram, de facto, uma minoria, e uma minoria muito ativa, com uma forte politização à esquerda. E, inclusivamente, contava, não é segredo para ninguém, contava com quadros políticos de organizações clandestinas. Não é motivo, pelo menos do meu ponto de vista, não é motivo de vergonha para ninguém, ou não deve ser, embora alguns, de facto, tenham deixado cair essa componente da sua biografia e do seu currículo pessoal. Mas essa era uma realidade. Havia quadros políticos de organizações clandestinas, fundamentalmente de três correntes, que intervinham entre 70 e 74 nos liceus ou no ensino secundário de Lisboa, aqueles que intervinham legalmente ou semi-legalmente sob a designação de unitários e que estavam ligados à União dos Estados Comunistas, ligada, por sua vez, ao Partido Comunista Português, uma corrente marxista-leninista, como também se designava, de influência maoísta, que intervinha sob a defesa de por um ensino popular e daí que fossem comumente designados na gíria por poucos e que derivavam, em certo sentido, da cisão do CMLP, do Comitê Marxista-Leninista Português, primeira cisão significativa resultante do conflito sino-soviético e que ocorreu no próprio interior do Partido Comunista Português. Finalmente, um terceiro grupo que intervinha sob a designação de um grupo de estudantes dos liceus, desdobrando depois esta indicação, um grupo de estudantes do Padre António Vieira, um grupo de estudantes do Dom Pedro V, um grupo de estudantes do Liris, por aí fora, e que agrupava duas componentes fundamentais, uma componente trotskista e uma componente daquilo que, na altura, se designava como os católicos progressistas. E era essa corrente que, de facto, intervinha mais recentemente nos liceus de Lisboa. Correntes milionárias em relação ao conjunto do universo estudantil, mas, sem dúvida nenhuma, com uma influência muito forte em alguns dos liceus de Lisboa, conduzindo processos de luta que chegaram a envolver a globalidade dos estudantes de determinados liceus, não vou dar agora aqui exemplos, posso-me esquecer de algum e se cairia mal, mas que estão patentes na imprensa estudantil, quer na imprensa do Maestro, quer na imprensa do Grupo de Estudantes que intervinham e que eram distribuídos, esses exemplares da imprensa, nessa altura. O que eu vou a dizer imediatamente a seguir, pode ser rigorosamente verdade, e haverá certamente na Assembleia quem o possa corrigir, e agradeço que o faça desde já. Mas eu não tenho memória de haver, neste período dos liceus de Lisboa, o ensino estudante de Lisboa, nem intervenção do Partido Socialista, na altura deste ano tinha sido constituído, em 1973, mas que tinha como seu antecedente a ação socialista portuguesa, nem da direita democrática ou da direita liberal. Não tenho memória, mas pode ser um erro de paralaxe da minha parte, e, portanto, estou perfeitamente disponível para corrigir esta minha impressão de que não havia intervenção dessas correntes, digamos assim. Segundo tópico, existiam diversas perspectivas em confronto, o que pode ser visto pela imprensa que, em larga medida, está representada na exposição. Fundamentalmente havia duas perspectivas. Uma, como já foi dito, ligada ao que, logo mais simples, podemos designar, como o sindicalismo estudantil, a defesa dos interesses dos estudantes, com uma certa marca, enfim, não me entendam mal, mas com uma certa marca de culturante e físico estudantil, ainda geneticamente herdeio daquela luta do ensino superior, da imposição de um dia do estudante, um dia do estudante, e uma segunda corrente que estava mais focada, mais recente, naquela época, mas mais focada, de facto, na luta política contra a repressão, contra a repressão da família, contra a repressão da escola, contra a repressão da sociedade, contra a guerra colonial, o exemplar do luta, o jornal desta corrente, distribuído em janeiro de 74, tem um cartoon, aliás, da autoria de uma pessoa que aqui está presente, tem um cartoon que lhe faz, numa página, uma fotografia, entre aspas, da situação do país, e uma das representações tem precisamente a ver com os estropeados da guerra colonial, com a incorporação forçada no exército colonial. Esta distinção, digamos, de aspectos mais valorizados no âmbito destas duas correntes pode ser aferida, do meu ponto de vista, comparando os temas dominantes, não quer dizer que fossem exclusivos, mas dominantes na imprensa das correntes afetas ao BAES, os pocos e os unitários, que, na altura, eram designados, e que se centravam, sobretudo, em duas temáticas. A luta contra o autoritarismo dos professores, a luta contra a incompetência de alguns professores, a incompetência de alguns professores não é só de alguns professores, também sou professor, não é só posterior ao 25 de Abril, e havia casos absolutamente ridículos, caricatos de professores que nós tínhamos do liceu nessa altura, e isso transparecia também na imprensa, digamos, associativa do ensino secundário. E, por outro lado, também casos de luta contra a repressão das autoridades liciais. Isso era muito presente, e, de facto, quem frequentou os liceus, nessa altura, sabe-lhe, com pequeníssimas exceções, muito pontuais, mas que havia um clima, de facto, de repressão fortíssimo nos liceus, quer masculinos, quer femininos. Se formos ver o tal exemplar de luta de janeiro de 74, além de um artigo de resposta, a resposta dos liciais às prisões de 16 de dezembro de 73, tinha um artigo sintomaticamente intitulado, quem tem medo da luta de classes? Ponto de interrogação. E tinha outro, sobre a repressão das lutas operárias e o seu significado. E uma página internacional, com destaque para duas situações, na altura, muito importantes. O Chile, que tinha tido o golpe de Estado em setembro de 73, e a agressividade da política do Estado de Israel em relação aos palestinianos. E, portanto, essa comparação não dá alguma ideia, digamos, dos teixos de intervenção que existiam nessas competências. Terceiro e último aspecto, para cumprir o tempo que nos foi atribuído. E que nós designarmos genericamente como aspectos de costumes e modo de vida, em que eu tento identificar alguns elementos identitários possíveis, algumas afinidades e elementos também da diversidade. Primeiro lugar, sobre a interromatória. Mais visível nos rapazes do que nas raparigas, até porque as raparigas estavam sujeitas ao uso de bata. E, portanto, havia uma uniformização, no sentido literal, da sua aparência da indumentária, que não existia, pelo menos tanto, em relação aos rapazes. Mas, na indumentária incluímos a questão dos cabelos. Também não havia uma uniformidade, digamos, no comprimento dos cabelos. Havia quem usasse cabelos compridos. Isso pode ser visto nas fotografias que estão ali patentes, algumas que estão ali patentes na disposição, cabelos compridos, que na época eram um sinal de rebeldia. Havia professores que nos mandavam cortar o cabelo, nos liceus masculinos. Nos mandavam cortar o cabelo. Passavam entre as carteiras, faziam assim, está a saltar o bolo, estava a passar o colarinho da camisa, você vai ter de cortar. O meu amigo, o meu amigo, vai ter de cortar o cabelo. Isso não acontecia no caso das raparigas, mas também havia, ainda em relação aos cabelos, também havia quem os usasse curtos, nos homens, como uma forma de, digamos, demonstração de disciplina, de uma certa regra para não desagradar àqueles que podiam ver nos cabelos compridos alguma influência do FASPA, do American Way of Life, ou de qualquer coisa de um género. O calçado e a roupa, lembro-me, muitos dos que viveram essa situação se lembrarão dos botinhos associativo. Botinhos associativo que estão a ser agora recuperados, mas com marcas, com marcas de luz, a reaparecer os botinhos associativo. As calças, os rapazes, as calças de bombazinho ou os jeans de fabrico nacional. As raparigas não podiam usar calças e, aliás, há uma pessoa que está aqui presente e poderá relatar uma peripécia no Liceu Rainha Dona Lenor, no início dos anos 70, ou seja, exatamente o ano, em que houve um braço de ferro entre a família dessa pessoa, que é presente e a própria pessoa, e a reitora do Liceu, para ser possível usar calças. E só que foi permitido usar calças no Liceu Rainha Dona Lenor, como adestado mesmo. Como adestado mesmo. E isso pode ser testemunhado pela própria que aqui está a aparecer. Os rapazes, as camisas à pescadoras, camisas de flanela aos quadrados e um acessório absolutamente fundamental e que era distintivo da intervenção política, que era o Rornal. Rornal comprado na Feira da Ladra como, digamos, material a abater com o exército comunial, na maior parte das vezes, mas que era, na altura, ninguém usava mochila, muita gente usava pasta, mas o Rornal era, de facto, um acessório distintivo da militância política e, digamos, da organização, que o Rornal tanto transportava aos cadernos diários, quanto transportava aos pantolitos e à imprensa estudantil. Segundo tópico, segundo tópico sobre os consumos culturais. Música, leituras, cinema, música, baladeiros. Mas, alguns baladeiros, alguns baladeiros, nem tudo nisto eram rosas e é preciso termos a noção de que havia diferentes perspectivas sobre muita coisa. Os obre e os anglo-obricanos, que alguns setores consideravam que era uma música própria do imperialismo e, portanto, era tudo, digamos, afastado com essa matriz. O mesmo se poderia dizer do jazz, embora o jazz fosse mais tolerado, até porque o impacto dos festivais de jazz de Cascais foi, de facto, muito grande na altura. Toda a gente sabe dos episódios anticloniais, da distribuição de panfletos em alguns dos festivais de jazz de Cascais. Ainda no âmbito da música, há alguns franceses e, nos casos em que havia uma influência, neste caso, nesta situação benéfica por parte dos pais, há alguma música clássica. Em alguns casos, eventualmente minoritários, mas isso também evolucia. Quando às leituras, os autores, diversos autores marxistas, que não vou aqui entrar na discussão de quem é que nós considerávamos marxista na altura ou não considerávamos, mas também Gorky, os neorealistas, no caso dos trotskistas, os surrealistas, por influência do facto de Trotsky ter assinado o segundo manifesto do surrealismo. E, por exemplo, a leitura de Boris Viet, com vários livros traduzidos em Portugal. Quanto ao cinema, havia um autor... Já lá vamos. Não haja nenhuma referência precoce. Quanto ao cinema, havia um realizador, pelo menos em alguns dos seus filmes, fazia-o na unidade, era o Sérgio Eisenstein. Havia projeções paralelas do Coraçado Contempini, do Outubro, sobretudo esses. Portanto, o Eisenstein fazia um certo consenso, independentemente das orientações políticas. Já o mesmo não sucedia com os neorealistas italianos, muitas vezes considerados expressões pequeno-brugueses de arte contemporânea. E, no caso dos militantes, dos ativistas de espírito mais aberto, algum dos chamados de novo cinema português também era frequentado por alguns desses militantes. E agora, então, a pedido de várias famílias sobre a sexualidade. Havia também... Não havia propriamente uma unanimidade sobre o uso. Por um lado, havia, claramente, setores manifestavam uma fortíssima oposição à moral matriarcal, contra a repressão sexual, no limite, pelo amor livre, aquela consina muito em voga, noutras latitudes, na altura. E, para esta corrente, a Bíblia, de facto, com o Vade Mec, como se quiserem, era um livrinho, o combate sexual da juventude, escrito pelo Vila Amorrais, nos anos 30, para a juventude do Partido Comunista Alemão. E esse livro foi traduzido, salvo erro, pelo afrontamento. É engraçado, todos nós, do grupo a que eu pertencia, tínhamos esse livro e agora nenhum de nós foi capaz de o encontrar. Estou aqui já com as pessoas... A idade vai fazendo os seus efeitos. Não, é que eu me prestei o meu exemplar e nunca mais o vi. Mas era, de facto, um Vade Mec desta corrente. Mas havia também um contraponto de um extremo puritanismo, que replicava o modelo da família patriarcal contra o de Bosch, como muitas vezes era apontado, e, em relação à homossexualidade, considerada como um desvio em nome daquilo que, na altura, se chamava, alguns chamavam, a moral comunitária. Outro tópico, para terminar, que está quase, sobre os consumos de adição. Enfim, usar para a excursão neutra. Muito pouco álcool, comparado, sobretudo, acho que todos os presentes agora têm uma noção, que os teenagers, os adolescentes dos nossos dias, consomem muito mais álcool do que aquela geração. Portanto, menos álcool, mais café e mais tabaco. O episódio que foi aqui referido, fumava-se nas reuniões, ficavam nuvens, ficava um nuvoeiro terrível nas reuniões, fossem reuniões restritas, fossem assembleias gerais, fumava-se nas aulas, fumava-se em algumas aulas com alguns professores progressistas que deixavam, no meu liceu, que deixavam fumar nas aulas, 72, 73. É um caso raro, mas aconteceu. E, em relação a estes consumos, digamos, de adição, havia diretrizes gerais, embora não formalizadas, sobre aquilo que se chamava, na altura, as drogas leves. Com oposição. Com oposição, mas uma oposição com considerantes diferentes. Havia uma oposição que considerava que o consumo, por exemplo, de achiches, era um vício por reeres. E havia uma oposição enorme da defesa contra a chantagem da polícia. Bom, o que cada um depois faria individualmente, isso, na altura, só poderia ser apurado ou através de análises laboratoriais ou, eventualmente, profissionais. Bernardo, eu tenho o mesmo determinado. Eu vou o mesmo determinado. Último aspecto, a rejeição, a questão dos autoritarismos. A rejeição do autoritarismo na família, na escola, também nas organizações políticas, por um lado, e a aceitação... Bernardo, não vais fazer isso até o fim, pois, não é? Eu vou lembrar... Não, é o Bernardo. É o mesmo determinado. E uma aceitação ou interiorização de práticas autoritárias nas relações interpessoais, mesmo no interior de organizações políticas, com a intolerância face a divergências e com o uso da violência física contra adversários políticos, fora e dentro das organizações. Esse é o aspecto em relação ao qual eu creio que, quer no balanço coletivo, quer no balanço individual, deve ter uma reflexão, deve ter consequências para o futuro. Última nota, eu tentei encontrar uma afinidade comum a todos aqueles que se reviam ou não nestas exposições. E a mais importante afinidade comum que eu encontrei foi a de que ninguém estava ali para fazer carreira, nem profissional, nem política, nem social. Ninguém estava ali para fazer carreira. A única coisa que se podia esperar era a repressão da família, a repressão da escola, a repressão da polícia, é a incorporação forçada e antecipada do exército colonial e esse foi, seguramente, embora na altura nós não conseguíssemos formalizar, foi, do meu ponto de vista, a principal marca da nossa comum, a todos, identidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.